Chamando o Dr. Rancho Crute, chamando o Dr. Rancho Crute E salve galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Misterioso Teclas Tamo aí pra mais um vídeo, beleza? Faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal e já comenta aí no vídeo Vai no meu vídeo anterior que tá bombando e comenta lá também porque é lá que eu tô respondendo geral E se você quiser bater um papo comigo é só ir no Instagram que tá aqui embaixo É... arroba brunimbs E é isso, beleza? Vamos para o vídeo, pedi desculpas aí que eu fiquei, eu dei uma erradinha aí no vídeo que eu já gravei né Tô gravando só a introdução E eu dei uma erradinha mas dá pra vocês entenderem de boa, beleza? Tô aqui com essa máscara zona aqui ó E é isso, beleza? Falou galera! E agora é diferente você não E me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Oi, como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um E então galera, vamos para o vídeo aqui, beleza? É... Pra fazer Essa música a gente usa o kit Anderson dos teclados Que você baixa no canal Tubroid Music É... se você não sabe como é que baixa os kits Segue o card que tá aqui em cima Tô deixando o cardzinho agora ó Como baixar e instalar os kits aqui em cima Vai lá e depois volta pra esse vídeo, beleza? É... e também vai precisar do instrumento Fantasia Cronos Que é esse som ó Beleza? É... O Fantasia Cronos pode não ter nesse kit que você vai baixar Mas eu tenho um vídeo ensinando como é que importa um instrumento de outro kit Entendeu? Você baixa um kit que tem o Fantasia Cronos E traz o Fantasia Cronos pro kit que não tem, tá bom? Tipo modificando o kit Dá uma pequena modificada, beleza? Vamos pros acordes Pra fazer os acordes É... vai em Tab, né? Como sempre E aí faz o seguinte A sequência de acordes Vou passar pra vocês Sequência de acordes Ré menor Que não tem na escala Vocês vão... Pode colocar em outra escala Ou pode fazer com o dedo igual eu É... um dedo na tecla Ré Outro na tecla Fá E outro na tecla Lá Esse som Ré menor Vamos de novo Aí tem também o Si bemol maior Que tem na escala O B com um B minúsculo e o M maiúsculo Si bemol Vai precisar do Fá maior Que também tem na escala Que é o F E vai precisar do Dó maior Que tá aqui, ó Que é o C com M maiúsculo No meio da música, galera Vai ter uma caída Que você vai precisar Da... Do Sol menor Do Sol menor Vai um dedo na tecla Sol Outro na tecla Si sustenido Que é a tecla preta de cima do Si E outro dedo na tecla Ré Tá certo? Aí a sequência vai ser só essa, ó Até o meio da música É... Dó menor Ou Ré menor Quer dizer É... Si bemol Fá maior E Sol E Dó maior Beleza? Aí no meio da música Vai ter uma caída assim, ó Quando você terminar aqui, ó É... Vai ter assim O errado sou eu Aí você começa no Si bemol O vacilo é meu Ré menor Aí... Oi, como... Como no Sol menor Como é que eu fui perder o amor da minha vida? Beleza, ó O errado sou eu O vacilo é meu Ré menor Oi, como... Sol Como é que eu fui perder o amor da minha vida? Meu Deus Aí volta pra sequência normal, beleza? É mais ou menos assim, ó E... Vamos agora para o Solo, beleza? Galera, se vocês não tiver entendido os acordes mais ou menos Volta aí que dá certo, tá certo? Na velocidade do vídeo E tem como vocês vêem aqui na... Aqui no laranjinha aqui em cima Os acordes que se passam, beleza? Foi mais ou menos assim, ó O errado sou eu O vacilo é meu Foi como é que eu perco o amor O amor da minha vida, meu Deus É mais ou menos isso Vamos para o Solo É... O Solo Pra fazer, vocês vão usar o Fantasia, né? Aumenta o volume um pouquinho Depois de ter gravado os acordes, óbvio que você vai fazer o Solo Vai precisar das teclas Ré Tecla Fá Tecla preta de cima do Si Que é o Si sustenido É Da tecla Lá Da tecla Sol Da tecla Fá E da tecla Dó Acho que da Fá nem vai ser preciso Vamos lá, ó Fazer primeiro Ó, de novo, vamos Ré, Fá, Si, Lá Ré, Fá, Si, Lá Primeira parte do Solo é essa Vamos lá Ré, Fá Você vai repetir essa primeira parte três vezes, tá certo? Duas vezes, ó Repetiu a primeira parte duas vezes Agora vamos para a terceira parte Que é também a última parte Faz a mesma coisa, ó Aí a terceira parte Dó Aí a preta Lá E Sol Nem vai precisar do Fá, tá vendo? Primeira parte com segunda parte e terceira parte Vamos lá, ó Passa para o Dó Arrasta para o Dó E é isso, galera Bem facinho, né, ó Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje E tamo junto aí, galera Veja meus outros vídeos, beleza? Se inscreve no canal e deixa o like E fui! E se inscreve no canal e deixa o like